É na cidade de Caná a casa do primeiro milagre realizado por Jesus, a transformação da água em vinho. E foi a Virgem Maria a oferecer-lhe a oportunidade de intervir. Nesse pequeno vilarejo, etapa importante da peregrinação à Galileia, se faz memória daquele que é chamado o primeiro milagre de Jesus. Com a comemoração do primeiro milagre realizado por Jesus aqui em Caná, reparamos que Jesus começa a agir, a desenvolver a sua missão entre nós. Precisamos pensar em tudo que se seguiu, em todos os milagres que Jesus realizou durante seu magistério, durante sua vida terrena, mas também em todos aqueles que Ele está realizando na nossa vida. Os acontecimentos de Caná narrados pelo Evangelho de São João são um ponto de referência para os noivos. Contam a simpatia de Jesus por eles e pela família, pois Jesus escolheu precisamente uma festa de casamento para realizar seu primeiro milagre. Por isso também os peregrinos casados que passam por Caná, renovam as promessas feitas no dia do matrimônio. Também é muito importante esse aspecto, a presença de Jesus durante o casamento. Certamente existem vários significados, mas o mais forte é que Jesus entra na célula da vida humana, entra na família, com sua presença ajuda a realizar, a viver esse sacramento, a realizar o amor mútuo entre os cônjuges. O santuário, construído em várias etapas, é conhecido como o Santuário do Primeiro Milagre de Jesus e é administrado pelos franciscanos da custódia da Terra Santa. Este é o lugar onde Jesus realiza o primeiro milagre, transformando água em vinho. É um lugar muito rico de história para todas as pessoas que vêm aqui do mundo inteiro. O acontecimento de Caná é muito importante para todos os cristãos que vivem nesta terra, especialmente para aqueles que vivem aqui, neste vilarejo de Curcana. e é muito significativo para nós, de modo especial para os casais que estão aqui hoje para renovar suas promessas matrimoniais. e é muito importante para nós, de modo especial para as pessoas que vivem nesta terra, e é muito importante para nós, de modo especial para as pessoas que vivem nesta terra,